Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo se encontre bem, que todos estejam motivados, a conhecer um pouco mais sobre a nossa última conversa. Lembram? Eu falei para vocês da importância da pedagogia hospitalar e a atuação do pedagogo neste ramo na apresentação dessa disciplina. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a humanização e o cuidado desde uma perspectiva da educação. Ao falarmos da criança, do desenvolvimento desta, nós nos remetemos a duas ideias, a ideia de cuidar e também de educar. Essas duas palavras, elas vão estar sempre presentes no contexto da educação infantil, uma vez que a definição delas, pessoal, se consolidou historicamente a partir do conceito de infância. Assim, de acordo com as ideias contidas no documento do referencial curricular nacional para educação infantil, documento este de 1998, né, de acordo com este documento, educar significa, então, propiciar as situações de cuidados, de brincadeira, de aprendizagens orientadas, né, de forma que possa contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis, de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança. Além de garantir, então, o acesso pela criança aos conhecimentos mais amplos da realidade social social e cultural. Então, humanizar ainda, pessoal, a educação e a saúde é uma temática muito presente e ainda relevante na atualidade, principalmente quando a gente direciona para o contexto da infância. Falando do termo de infância, durante muitos anos, essa concepção, né, o termo, a infância, ela se resumia apenas a pequenos adultos, né, então, a pessoa que não era adulta era uma criança. Não existia a ideia de infância de tal, né, forma como conhecemos hoje. De acordo com o Farias, em nosso material didático, depois vocês dão uma lida lá, né, de acordo com o Farias, em um estudo que ele fez em 2005, somente no final do século XVIII, né, e intensificando já no século XIX, um aumento do índice da mortalidade infantil, que os médicos e as famílias, eles começam a repensar sobre esse conceito, essa concepção que se tinha de infância. Então, passam a olhar, a partir daí, as crianças como seres mais frágeis, né, como seres com suas particularidades, que necessitam, então, de atenção e cuidado especial. De lá pra cá, né, pessoal, muita coisa tem avançado, né, os conceitos e ainda mais a concepção de infância, pois há, né, a partir daí, uma crescente preocupação quanto ao bem-estar físico, psicológico e mental da criança, coisa que antes não se preocupava. A criança, ela passa, então, a ter direitos, né, garantidos, garantidos, através da lei 9.008.069, né, de 13 de julho de 1990. Essa lei, ela dava o direito à criança e ao adolescente, né, depois ela, essa lei passa a ser conhecida como um nome que a gente, né, atualmente fala mais, que é a lei do estatuto da criança e do adolescente, mais conhecida ainda como ECA, né, então, nessa lei, no artigo terceiro, é a lei vem garantir, por fim, então, que a criança e o adolescente gozem de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata essa lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Então, pessoal, quando nós falamos, então, desse desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos e condições de dignidade, nós retomamos a problemática, né, da garantia dos aspectos, então, sócio-formativos e cognitivos, né, em qualquer espaço que essa criança esteja inserida, até mesmo de um hospital, inclusive deste, né, que será a nossa temática aqui. O interesse aqui é realmente apontar como a educação pode, então, dialogar com a saúde. Assim, nós vamos tomar como princípio o conceito da Lei de Diretrizes e Básicas, né, da Educação Nacional, LDB, que todos conhecem, um documento de 1996, no artigo primeiro, afirma o seguinte, a educação, ela abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e, inclusive, também nas manifestações culturais. Então, o conceito agora de saúde, saúde, para a Organização Mundial de Saúde, né, OMS, é o estado, então, o que que vem a ser saúde? É o estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não é simplesmente só a ausência de doença ou enfermidade. Isso quer dizer, então, que saúde não significa apenas, né, ausência de doença e não se limita apenas ao corpo, ao físico, né, inclui agora a mente, as emoções, as relações sociais, a coletividade, ao estar bem com o outro. Então, pessoal, nessa perspectiva, gostaria, então, de deixar a nossa ideia conclusiva dessa aula, que é educação e saúde, então, são campos que vão estar constantemente apresentando a necessidade de dialogarem entre si. Então, essa conexão que a gente precisa entender entre saúde e educação.